A paz do Senhor Jesus, segunda-feira, 1º de julho de 2024, ontem ficou pra trás junho, né? E com ele ficou pra trás toda a tristeza, entramos no mês de julho, agora é bênçãos, promessas de Cristo, promessas renovadas, né? Glórias a Deus. Estamos vivendo um propósito, como é que se diz, Vaninha? Um processo, né? E nós vamos suportar pra chegar na vitória, em nome de Jesus. Todos nós passamos por tudo isso, né? E quem é o vencedor? É aquele que chega até o final, né? Com a vitória na mão, com fé, com esperança. O vale seja Deus. Meu nome é Eliane. E esse é nosso canal aqui no YouTube, Histórias de uma Bisa Nova. Peço a você que se não for inscrito, se inscreva agora, deixa o like, comente, compartilhe pra ajudar a gente a alcançar mais e mais pessoas, né? Por esse mundão aí de meu Deus. A gente nesse canal, não sei se vocês sabem, mas a gente tem pessoas no Japão que nos assistem, nos Estados Unidos, Europa, em tudo quanto é lugar, né? Nós temos pessoas que assistem e que gostam da gente. Pessoas que eu tenho aí desde o começo, né? Do meu canal. Glória a Deus. E o mais importante de tudo, a gente tem Jesus, né? Em nossas vidas. E eu sei que ele se encontra aqui em nosso meio. E ele está aguardando aquele momento onde eu vou orar pelos meus amigos. De todo meu... Quer vir pra cá, minha filha? Venha. De todo meu coração. Chega, pule aí, pule. Onde eu vou orar de todo meu coração. Nós vamos orar, né? Pelo nosso próximo. Cacau já veio. Chega pra cá, venha. Onde a gente vai orar, né? Onde a gente vai louvar ao nosso Deus. Porque só ele é digno de toda honra e de toda glória, né? Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja Deus. Então, meus irmãos, eu estou aqui e aos teus pés, Jesus, eu peço, se faça presente. E que eu diminua cada dia e o Senhor cresça em minha vida. Glória a Deus. Operando milagres e maravilhas. Louvado e engrandecido seja Deus. Vamos ler o Salmo 91. Começa assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa e lítico. Com as suas penas debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno. Nem seta que foi de dia. Nem peste que anda na escuridão. Nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão a teu lado, dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ódio a teu respeito. Para te guardar em todos os teus caminhos, ele te sustentará nas tuas mãos. Para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e aço de calcaraz aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou. Também o livraroei. Poloei num alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livraroei, glorificarei, dar-lhe a abundância de dias. E lhe mostarei a minha salvação. Louvado e engrandecido seja Deus. Oi, Vaneide. Quando foi que a gente orou e eu pedi que todos colocassem a mão no coração? Foi sábado? No culto, no sábado ou na sexta? Foi na sexta-feira. Depois, Deus me lembrou isso agora. Meu Deus. Deus é maravilhoso em nossas vidas, né? Gente, eu consegui marcar uma consulta pra Ivone, de particular mesmo. Não consegui nem pelo convênio, nem de outra maneira. É pra setembro, é pra agosto, é pra outubro. É desesperador. Não conseguimos. Mas eu consegui pra sábado, né? A frase só vive o processo, só vive o propósito quem suporta o processo. Nos lembra que o caminho para alcançar o propósito de Deus pode ser desafiador e requerer perseverança. Não só isso, mas também nós gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado e o caráter aprovado, esperança. Romano 5, versículo 3 e o 4, é o que diz, né? Assim como na natureza, onde a semente precisa passar pelo processo de germinação, crescimento e frutificação. Também enfrentamos um processo de amadurecimento espiritual. É nesse processo que somos moldados, transformados e preparados para cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Glória a Deus, Jesus. Louvado seja Deus. Eita, glória a Deus. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Tiago 1, no verso 2, do 2 ao 4. Também, em Efésios 2, no verso 10, diz assim, Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nela. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Eu quero cantar assim. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Medite nesse pedacinho de louvor. Depois ouça ele todo aí, viu? Deus te abençoe, meu amor. A madrinha te ama muito, viu? Deus te dê, sabe? Uma sorte de bênção junto com Jesus. Masé, lembram de Masé, quem assiste o canal? Masé passou uns dias aqui em casa comigo. Masé hoje completa 54 anos de vida. Glória a Deus. Parabéns, masé. Parabéns, masé. Feliz aniversário. Deus te abençoe. Que essa data se repita por muitos e muitos anos. E que Deus entre com libertação, cura, salvação na sua vida. Juliana. Juliana é filha da irmã Marlene. Eu esqueço o nome do lugar que eles moram. Eles moram no interior de São Paulo. É perto de Avaré, São Juliana. Perto de Avaré, né? Parabéns, Ju. Deus te abençoe, minha filha. Feliz aniversário. Muita saúde. Que Deus te livre de toda a enfermidade, né? Que o Senhor passe o bálsamo da cura sobre você. Tá bom, minha irmã? Que essa data venha se repetir por muitos e muitos anos. E que o Senhor Jesus continue com as mãos estendidas sobre a sua vida. Irmã Marta Rocha pediu que eu orasse, que a gente orasse aqui pelo Lucas. Lucas é o filho dela. Lucas Rocha, né? Ele tá soluçando desde ontem, gente. E em muitos casos, soluçar assim direto não é bom, né? É isso, Carvalho. Não é muito bom, mas nós vamos clamar pelo Lucas agora. Glória a Deus. Deus bendito e de poder. Glória a Deus, Jesus. Coloca o Lucas nas tuas mãos, Senhor. Toca nele agora, Jesus. Vai curando o teu filho. Vai dando saúde. Eu repreendo a ansiedade. Eu repreendo o Jesus, todo o mal na vida do Lucas. Visita ele, Jesus. Toca nele do alto da cabeça, a planta do pé. Vai curando o Jesus do estômago. Vai curando o intestino, Jesus. Vai curando o teu filho, tirando todo o mal. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que a irmã Marta, logo em breve, venha me dizer que você está bem, Lucas. Porque eu creio no poder da oração. Glória a Deus. Vamos cantar? Vamos cantar pra Jesus. Ele sofreu por mim. Ele sofreu por mim, por você, por nós. Eu li que Jesus fora preso, de dor a minha alma vibrou, eu antes assim não senti. Agora isso a mim empolgou, eu li que ele foi conduzido, a corte de Jeusalém. Ali padeceu grande a fronta, foi croado de espinhos também. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Eu li que Jesus foi julgado, uma cruz muito pesada levou, e nela por mim expirando, os meus pecados tomou. Enquanto na cruz pendurado, uma lança a seu lado furou. Na esponja lhe deram vinagre, e ele por mim o tragou. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Depois José de Arimatéia, e outros discípulos também. Puseram em um sepulcro, e os guardas vigiavam bem. Enquanto no mundo ele disse que havia de ressuscitar. E Deus fez então um milagre, fazendo dos mortos tornar. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Oh meu Deus, aleluia! Os guardas ainda vigiavam, quando um anjo veio do céu. E a pedra que estava na porta, com grande poder removeu. Depressa os laços caíram, o plano de Deus era assim. E a luz e a vida resplendem, e isso foi tudo por mim. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Glória a Deus! Aleluia a Jesus! 459 Eu e você devemos estar sempre firmes nas promessas de Deus. Aleluia a Jesus! Sempre, meus irmãos! De Deus muito firmes são as promessas mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestres cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas. Aleluia! Falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo, que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas. De Deus muito firmes são as promessas. Falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te arde, se extingue a vida, e quer a morte te arrebatar. Nas suas promessas brilharão. Nas suas promessas terás paridas. Bastantes pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas. Se a fé te liksom que sai de você. E clarecido, nosے treino tuberam. Isso tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mais as promessas brilharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Rei Jesus, então ao crente, fiel, corajoso, dará coroa de luz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cesta, mais as promessas brilharão. Glória a Deus, aleluia a Jesus. Deus bendito e de poder e glória, Pai Celestial. Glória a Deus. Senhor meu Deus, oh Pai Celestial. Jesus, eu quero conversar com o Senhor agora. Pedir por quem, meu Deus? Ouve Jesus e responde. Quem passou a noite sentindo uma dor muito grande? Uma dor nos quadris, na coluna, nas pernas, nos joelhos, no nervo ciático, nos ombros, no pescoço, nas mãos. Deus, geme com dor nas mãos. Sofre com fibromialgia. Com dor de cabeça, de ouvido, de garganta, de dente. A pessoa que geme, chora com dor. Senhor, toca nela, Senhor. Toca nele. Acalentando. Aumenta a fé do teu filho e da tua filha. Glória a Deus. Pra libertar ele da dor. Visita o cristiano que a gripe tá indo embora, mas deixou pra ele. Aquela tosse enjoada, né? Que fica em todos. Limpa, Jesus, o pulmão, a garganta. Aleluia, Jesus. Limpa os bronquios do teu filho. E de todos que estiverem aí tossindo com gripe, aumenta, Jesus, a imunidade. Aleluia, Jesus. A nossa imunidade. Glória a Deus. Oh, Jesus querido. Senhor, passa o bálsamo da cura em quem está com infecção urinária. Visita a irmã Marlene. Hoje ali tava falando do chá pra ela. Senhor, passa o bálsamo da cura nos teus filhos. Glória a Deus. Que estão sofrendo, meu Deus, com infecção urinária. Com infecção de garganta, de estômago, de intestino. As infecções judiam muito das pessoas. Oh, meu Deus, vem com dor, vem com febre. Cura, Jesus. Passa o bálsamo da cura nos teus filhos. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, prepara Jesus. Assim como a Ivoneide tentando marcar uma consulta. Prepara, meu Deus, pro teu filho, pra tua filha que tá lutando pra conseguir marcar uma consulta, marcar um exame. Uma cirurgia, Jesus. Oh, meu Deus, destrava tudo isso, meu Senhor. O Senhor tem um poder nas mãos. Eu sei que o poder está em tuas mãos, Jesus. Muda essa situação. Aleluia, Jesus. Muda, Jesus. Que seja aí pelos SUS, que seja pelos convênios, meu Deus. Mas coloca a tua mão, Jesus. E tira esse impedimento em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Tira o impedimento também da porta de emprego do teu filho, da tua filha, que está lutando pra se empregar. Tira o impedimento também da aposentadoria, do benefício de quem está lutando. Tira o impedimento, Pai Celestial, no dia chamado hoje, daquele que tem uma causa na justiça. Direito dele, por direito, já ganhou, mas não consegue. Eu repreendo todo o mal da tua vida, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, aquele que está sofrendo a depressão, a angústia, a síndrome do pânico. Aleluia, Senhor. Está sofrendo todos esses males causados pela depressão. Aleluia, Senhor. Essa ansiedade, essa angústia, todas essas crises de choro, todo esse mal, essa aflição. Tira, meu Deus, essa inquietação do teu filho e da tua filha, em nome de Jesus. Eu abençoe-se lá, essa família. Eu repreendo toda espécie de vício, em nome de Jesus, toda espécie de contenda, confusão, toda rebeldia, toda confusão no meio das famílias. Em nome de Jesus, toda contenda, Pai Celestial, abençoa a nossa igreja, a cenáculo de avivamento. Todos os membros, todos os pastores, abençoa esse condomínio, nossa vizinhança, libertando, curando, salvando. Abençoa, meu Deus, minha filha, meu genro, os filhos e noras, netos, bisnetos, minha mãe e toda a minha parentela. Abençoa a minha vida, continua nos abençoando. A vida do Jorge, Senhor, abençoa a vida da Ivone e de Jesus. Pura, Jesus, o coração dela, Senhor. Tira essa agonia, essa falta de ar da Tua filha, Jesus, em nome de Jesus. E que dê tudo certo aí nesse médico no sábado, está nas Tuas mãos, Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã. Em nome de Jesus.